Eu irei resolver uma questão sobre probabilidade. Essa questão foi elaborada pela banca Nosso RUM, aplicada para o cargo de técnico em segurança do trabalho para a Prefeitura Municipal de Mairinque. O enunciado da questão e suas alternativas são o seguinte. Um dado de seis faces é jogado três vezes. A probabilidade de que o resultado obtido seja o mesmo em todos os lançamentos é de letra A, 1,36 avos, letra B, 1,3, letra C, 1,9, letra T, 3,64 avos ou letra E, 3,34 avos. Bom, nós queremos descobrir a probabilidade de que saia o mesmo número em todos os lançamentos. Vou analisar um caso em particular e depois eu faço uma generalização. Pode sair o número 1 no primeiro, no segundo e no terceiro lançamentos. Esse I nos remete a uma multiplicação. A probabilidade de sair 1 no primeiro lançamento é 1 sexto. Mesmo raciocínio para o segundo lançamento, mesmo raciocínio para o terceiro lançamento. Fazendo essa multiplicação de probabilidades, nós chegamos em 1 sobre 216. Basta multiplicar os numeradores. 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 6, 216. Esse mesmo pensamento valeria para qualquer uma das outras cinco faces. Então, se nós buscássemos a probabilidade de sair 2 nos três lançamentos, nós também chegaríamos em 1 sobre 216. O que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai pegar 1 sobre 216 e multiplicar por 6. Porque esse pensamento que eu fiz para 1 vale para os outros cinco. Então, 1 sobre 216 aparece 6 vezes. 6 vezes 1 é 6 e repito 216. Dá para simplificar 6 sobre 216 por 6. 6 por 6 é 1. E 216 dividido para 6 é 36. Portanto, esse gabarito aparece na letra A.